No ar, Alta Qualidade Olá meus amigos do programa Alta Qualidade Sejam bem-vindos a mais um Arraiado Integração Uma super live junina É a festa junina do Colégio Integração E o Integração como sempre Inovando, fazendo sempre o que? O que os nossos alunos, o que os nossos pais O que todo mundo deseja Uma live junina para não deixar passar em branco Essa que é uma das maiores tradições Que tem dentro de uma escola Que infelizmente não pode ser presencial Mas não podemos deixar de fazer a festa junina Olá amigos do Alta Qualidade Claudinho Barazal mais uma vez Uma participação maravilhosa na nossa live E assim a nossa festa junina 2021 Um pouco distante Mas sempre com muito amor Com muito carinho Com a participação incrível das famílias Que começaram essa participação já há duas semanas atrás Quando a gente realizou as gravações das crianças Então algumas crianças que estavam online vieram para participar aqui no palco O pessoal do presencial Fizemos as gravações das crianças Ensaio O traje típico que faz parte da nossa festa junina E hoje pudemos ver esse resultado maravilhoso A participação incrível dos nossos colaboradores Que estavam ali no Meet Alunos Família É possível a gente realizar as coisas Com programação Com carinho Com dedicação Com boa vontade E acima de tudo O profissionalismo da nossa equipe E a alegria das nossas crianças E para a realização dessa festa A gente também seguiu todos os nossos protocolos Desde a gravação A gente fez por sala Separado Sem aglomeração Turmas que eram muito grandes A gente dividiu ele em duas etapas Para não ficarem todos juntos no palco Hoje também Para colocar essa live em pé Todos os protocolos seguidos A gente faz aqui o que faz todo dia Médio temperatura Passo álcool Máscara Distanciamento E assim a gente vai conseguindo realizar as coisas Eu vou fazer você Pula feito pipoca Fica com a perna bamba Gasta o solado da bota Eu vou fazer você E agora a gente está vivendo intensamente O nosso clube de férias Para as crianças brincarem Se divertirem Usarem a criatividade A gente vai trabalhar com semanas temáticas Semana gourmet Semana de esporte Semana da arte Sempre cumprindo todos os protocolos Com vagas restritas Porque nós não podemos atender muita gente Então temos um número contado aí Se você ainda tem interesse É só procurar a secretaria E vem participar com a gente Se divertir um pouco Se afastar um pouquinho da tecnologia E colocar a mão na massa E olha, você que é aluno do Integração pode vir também E você que não é aluno do Colégio de Integração Também pode participar do clube de férias Chama o seu amigo Chama a turma Vem pra cá Vem participar do clube de férias Que vai ser nota 10 Se você não faz parte do Integração Pode vir procurar a secretaria Ligar no 3569-8100 Através das nossas redes sociais também Pode fazer o contato Venha conhecer a nossa estrutura Venha conhecer os nossos protocolos de segurança Pode confiar O Integração é uma escola com 40 anos de tradição Que tem uma plataforma inovadora Na parte educacional, pedagógica, esportiva E já está com as matrículas abertas para o segundo semestre Você já pode se inscrever E fazer parte aqui da nossa família Você não vai se arrepender Eu quero aproveitar para agradecer A essa equipe maravilhosa Que a gente tem aqui na escola Todos colaboram Cada um do seu jeitinho Cada um com a sua contribuição O pessoal aí Que é os professores Que estão mantendo aí As aulas híbridas Atendendo o pessoal do presencial Atendendo o pessoal do online É um desafio gigantesco E que eles estão se saindo super bem Então muito, muito obrigada A toda a equipe aqui do Colégio de Integração As famílias que confiam E acreditam no nosso trabalho Podem ter certeza A cada dia que a gente entra aqui A gente dá o nosso melhor É isso que a gente entrega para vocês Todos os dias O nosso melhor E essa super live maravilhosa Nota 10 Agradecer o Barazal Que comandou O Rodrigo A Gisele Toda a equipe que teve aqui da escola O pessoal do Caio Mesquita Que fez toda a produção Muito legal Muito 10 Pessoal profissional Que é para levar o melhor para vocês Queria agradecer aí A toda a equipe As professoras Os pais que fizeram Aquele figurino bacana Para as crianças Todo mundo que interagiu Aqui com a gente Nota 10 Toda a equipe O Integração tem uma equipe maravilhosa Sem esse suporte A gente não consegue oferecer o melhor Para as famílias E é isso aí Super live Agradeço a todo mundo Viva São João E é isso aí Vamos participar da nossa live Vamos participar E vem para a integração Venha participar Vem aqui para a gente Vem ser feliz com a gente aqui Menina, olha o fogo Olha o fogaréu Queimando as pontas Na paia do que eu chaco Eu disse, olha o fogo Olha o fogaréu Olha mãe, o que é isso? São fórmulas matemáticas E figuras geométricas Esse menino Que legal Que escola é essa, mãe? Não sei Mas a sala de aula é linda, filha Tem balé Natação também É isso, mãe É robótica, filha Imagina você fazendo robótica Mãe, eles fazem online? É ensino remoto Pelo jeito é muito bom também, filha Você nem imaginava Mas existe um colégio assim Integração Venha conhecer E se surpreender Com a melhor relação Custo-benefício Em São Vicente Ação Superação E integração Aqui A educação não para Para ajudar o seu filho A tirar todos os seus sonhos Do papel E até o céu